e não nos esqueçamos das almas do purgatório amanhã poderá ser a nossa vez e nós vamos precisar de orações Olá amigos e amigas associações já filho meu nome é daí o que isso e esse é o nosso programa Padre Pio o 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 Amém. Hoje eu tenho um texto muito bonito, sempre a gente tem que falar das aulas do purgatório. O Padre Pio era extremamente devoto às aulas do purgatório, rezava muito por elas, era muito procurado por elas. E nós devemos imitar em tudo, inclusive nisso, rezar sempre pelas aulas do purgatório. E eu, graças a Deus, comecei a lembrar, depois do Padre Pio me lembrar, eu passei a rezar mais pelas aulas do purgatório. Isso é uma coisa que me faz muito bem. E eu tenho um texto aqui muito bonito, do Padre Pio e as aulas do purgatório, escrito pelo Padre Alessio Parente. Esse livro aqui eu comprei lá em San Giovanni Rotondo, porque eu não encontrei esse livro aqui no Brasil. Vamos falar então das aulas do purgatório, esse assunto é importante. E vocês estão vendo também que eu estou gravando tarde da noite. Os dias não estão fáceis, não estão fáceis, mas vamos lá. Nós temos que continuar fazendo esse apostolado, não podemos parar, não podemos parar. Cada um tem que dar sua dose de sacrifício e eu conto com você, para que você também dê sua dose de sacrifício pelo apostolado do Padre Pio. Bom, durante os primeiros anos do convento de San Giovanni Rotondo, Padre Pio era responsável pelos jovens seminaristas. Que coisa boa, hein? Ter o Padre Pio como orientador dos jovens seminaristas. Provavelmente os jovens seminaristas deles não iriam dançar frevo, igual nós vimos aí na segunda-feira. Na semana passada, aquele convento que estava dançando frevo, de uma coisa, enfim, foi uma coisa horrorosa. E muita gente disse assim para mim, não, você está exagerando, são jovens, eles estão. Outros dizem, não, são artistas. Acontece que ali era o hábito franciscano que estava sendo profanado. Eu ousaria usar essa palavra, profanado. Eu tenho certeza que o Padre Pio não gostaria, eu tenho certeza que o Padre Pio não deixaria. E, conversando com o padre que eu conheci em San Giovanni Rotondo, ele me disse uma coisa muito verdadeira, que antigamente os seminaristas, quando entravam para fazer o noviciado no convento, eles eram muito formados no sentido de que morria o homem velho e nascia um homem novo. O homem velho era aquele homem que, como o Padre Pio, que chamava Francesco Forgione, e que depois de tomar o hábito passou a chamar Pio de Pietraltina. Por quê? Por que eles trocavam de novo para representar um novo homem que começava? Então, não tem cabimento. Dentro de um convento franciscano, dentro de um ambiente francês com o hábito franciscano, não me interessa se eram frescanos ou não. Mas, onde é que estava a ruptura com o velho homem? E uma nova vida que começava. Foi por isso que eu fiquei até bastante indignado com essa questão. Bom, agora então, o Padre Pio, nesse episódio que nós vamos ver aqui, ele era o responsável pelos jovens seminaristas. Imaginem que graça que era isso. Com muita frequência, falava-lhes sobre as dores e os sofrimentos das almas do purgatório. E da nossa obrigação de ajudá-los com as nossas orações, mortificações e, olha outra coisa, oferecimento das obras boas. Então, não são só orações de sacrifício que a gente pode oferecer pelas almas do purgatório. As obras boas também. Se eu estou fazendo esse vídeo agora, no horário avançado, e é uma obra boa, e eu estou cansado, eu ofereço pelas almas do purgatório. É uma obra boa. Aliás, o Padre Pio disse que, nós já vimos isso num vídeo anterior, num vídeo passado, vocês podem procurar aí no nosso canal, a almas do purgatório, eu faço uma busca aí, que você vai encontrar várias coisas do Padre Pio sobre as almas do purgatório. Mas o Padre Pio dizia que em São Giovanni Rotondo, ele via mais almas do purgatório do que gente viva. De tal forma, as almas do purgatório procuravam a ele para pedir socorro. Olha que impressionante isso aí, né? Como seria bom que nós também fôssemos assim. Não, ninguém precisa ser procurado por nenhuma alma do purgatório, porque eu sei que muita gente tem até medo, né? Mas que as almas do purgatório saibam que nós podemos oferecer muito para elas, que nós rezamos por elas e continuamente. Bom, para animá-los a rezar e oferecer boas obras às almas do purgatório, Padre Pio muitas vezes contava aos seus seminaristas as suas próprias experiências pessoais com as almas dos falecidos, dizendo-lhes que estas almas lhe vinham para pedir orações. Era impressionante mesmo. Tem casos fantásticos que eu não vou repetir aqui, porque está lá no vídeo. Vocês vão assistir no vídeo que fala sobre isso. No final de 1937, Padre Bernardo Dalpicella, provincial nesse tempo, morreu. Como era de costume, todos os sacerdotes da província celebraram três missas por sua alma. Olha que bonito, né? Uma noite, perto da hora da morte do Padre Bernardo, Padre Pio acabava de terminar suas orações e estava a ponto de sair do coro para tomar uma ou duas horas de descanso. Olha o que o Padre Pio descansava, uma ou duas horas. Claro, ele confessava não sei quantas horas, ele rezava a missa às cinco da manhã, ele respondia a todas as cartas que chegavam para ele, que eram milhares de cartas. Que hora que esse homem dormia? Ele rezava o ofício junto com os capuchinhos, ele cumpria toda a programação do convento. Que tremendo! Então, ele tinha lá uma ou duas horas de descanso. Às vezes a gente dorme um pouco menos e fica todo choroso. Dormi pouco, estou com a cabeça apesada. Claro que não se deve dormir pouco, mas não precisa também chorar por tão pouco. Bom, antes de sair, aproximou-se da varanda do coro e olhou intencionalmente o tabernáculo para cumprimentar afetuosamente a Jesus, para deixá-lo na companhia dos anjos. Então, ele ia se repousar, passou diante do sacrário e cumprimentou nosso senhor para deixá-lo por um tempo sozinho na companhia dos anjos. Vocês veem que tudo que tem contato com o Padre Pio tem uma pureza, uma beleza, uma coisa sublime. Enquanto olhava para o tabernáculo, viu clara e distintamente Padre Bernardo caminhar desde o altar de Nossa Senhora à sacristia. Então, isso se deu logo depois da morte do Padre Bernardo, porque o Padre Bernardo estava morrendo e ele estava em outro local, ele não estava no mesmo convento. E, de repente, o Padre Pio tem essa visão. Padre Pio presenciou essa cena durante as três noites consecutivas. Muitos frades tomaram conhecimento do ocorrido. Naquela conversa que eles tinham no final da noite, no final do jantar, etc., ele contava todas essas coisas. Padre Rafael, companheiro de Padre Pio, comentou, aspas, agora o Padre Rafael que vai falar, Padre Bernardo, Padre Bernardo pode ter aparecido ao Padre Pio para agradecer pelas suas orações e para que saibam da necessidade de mais orações a fim de poder sair do purgatório. As almas do purgatório estão em estado de graça. Olha aqui, é óbvio, não é? Se elas estão no purgatório é porque não foram para o inferno. Se elas estão no purgatório é porque elas estão em estado de graça. Por isso que se diz as santas almas do purgatório. Mas a gente não lembra disso, é uma questão óbvia, não é? Mas quando a gente lê, fala, poxa, é isso mesmo. Sua salvação está assegurada. Elas vão para o céu, de qualquer maneira. A ressurreição de seus corpos, a vida eterna, é uma realidade, como é a realidade para todos nós. Inclusive, os que foram condenados. No final do mundo vai ter a ressurreição dos corpos. E aí as almas que forem para o céu vão com seus corpos e para o inferno também com seus corpos. Que feliz certeza para elas, para elas, almas do purgatório. Saber que elas podiam estar penando ali, etc. Mas elas estavam garantidas, elas iam para o céu. Mas para nós, esta alegria pode ter um triste resultado, diminuindo nossa preocupação para com elas. Ou seja, a gente pensa, a alma do purgatório está de graça. Ela vai se salvar mesmo, uma hora ela vai para o céu, etc, etc. Esqueço delas. Elas nem precisam de orações. Elas estão lá já, estão salvas. Quem precisa de oração sou eu, que ainda tenho dúvidas a respeito da minha salvação. Não sei sobre a minha perseverança. Não é bem assim, não. Essa atitude pode levar-nos ao esquecimento de uma outra evidência. A necessidade em ajudar e a sua total impotência. Ou seja, essas almas estão lá e elas não têm capacidade de sair de lá. Elas são impotentes a não ser com as nossas orações. Olha só, e se a gente pensar nisso, a gente pega o terço e começa a risar pelas aulas do purgatório. Porque elas estão lá necessitando das nossas orações. Sua possível felicidade ou deleite pode escurecer os conflitos atuais. Quer dizer, a felicidade que elas vão ter pelo fato de elas irem para o céu, pode fazer com que escureça para nós o que elas estão sofrendo agora. É provável que percamos de vista o fato de que elas sofrem e está em nosso alcance aliviar e ainda suspender seus tormentos. Quer dizer, nós podemos não só rezar para a alma do purgatório sair do purgatório, mas se for desígnio de Deus que ela fique mais tempo, que sejam aliviados os tormentos dela. Vamos pensar muito nisso, minha gente. Gente, é importante. Fazemos parte da comunhão dos santos. Por isso, é a nossa obrigação ajudá-las. Não nos esqueçamos das pobres almas do purgatório em nossas orações diárias, nas missas que participamos, oferecendo o nosso sacrifício. Vocês veem que o padre Pio tinha um zelo pelas aulas do purgatório. Absolutamente total. Possivelmente, algum dia, desde o gozo no céu, essas mesmas almas intercederão perante Deus por nós e pedirão que Ele nos torne a sua companhia. Ou seja, olha só que fantástico. Essas almas que nós salvamos, que nós aliviamos, etc., onde elas vão para o céu. E lá no céu, elas vão interceder por nós. Elas são gratas. Elas sabem, fulano de tal, Ele me tirou do purgatório. Fulano de tal, me aliviou do purgatório numa hora que estava terrível, etc. Eu tenho que rezar por Ele. Então, o que acontece? Elas intercederão perante Deus por nós e pedirão que Deus nos tome a sua companhia, que às vezes nos leve para junto dEle. Considerações essas simples, como, aliás, como disse o advogado do diabo no processo de canonização do Padre Pio, que ele só dizia coisas simples, que ele não era um grande doutor da igreja, um grande teólogo. Ele falava coisas quase... Nós vamos ver um dia desses aqui um indivíduo que dizia que o Padre Pio era... Um indivíduo não, era um bispo, acho. Que dizia que o Padre Pio... Que ele não ia consultar o Padre Pio, porque o Padre Pio era quase escolar. O que ele dizia era quase para crianças. Mas, ora, essa é uma característica do Espírito Santo, a simplicidade. Isso foi assim que respondeu o postulador da causa do Padre Pio. E aqui nós vemos isso. Ele está dizendo coisas simples, mas quantos de vocês pensaram nessas coisas assim, desse jeito? Eu não. Eu não. Mas vendo isso, puxa vida. Quer dizer, como é perigoso nós acharmos que as almas do purgatório, porque estão salvas, não precisam de nossas orações. É totalmente o contrário. Então, meus amigos, eu espero que com esses ensinamentos maravilhosos do Padre Pio sobre as almas do purgatório, nós não nos esqueçamos das almas do purgatório. Não nos esqueçamos. Rezemos por ela. Inclui num dos textos do Rosário uma oração por elas. Lembre-se de rezar por elas durante o dia, durante a noite, na hora que está transitando por algum lugar, sempre pelas almas do purgatório. Eu já contei isso aqui uma vez de um amigo meu que me ensinou uma coisa que eu compro até hoje. Há muito tempo. ele rezava pela alma do purgatório que estava mais próxima de sair do purgatório. Era interessante, porque às vezes pode ter uma alma lá que está dependendo de uma ave maria para sair. Eu adotei esse costume de fazer isso com a minha família. Sempre que nós rezamos, nós rezamos pelas almas do purgatório que estão mais próximas de sair do purgatório. Olha só, não é interessante fazer isso? A gente já vai liberando aquelas que estão na portinha da entrada do céu. E elas provavelmente vão ser gratas a nós para sempre, pela eternidade. E vão cuidar também da nossa eternidade. Está aí, meus amigos. E fiquemos agora com a ave maria um por todos, todos por um, especialmente pelas almas do purgatório. Se vocês concordarem, vamos oferecer essa ave maria pelas almas do purgatório. E a bênção do Santo Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as quatro principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando, protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. São mais de 72 missas por ano. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em dois meses serão dez e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou dez batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã e que você deve pensar bem, pensar duas vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio. Afinal, você já assiste, compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. De segunda a sexta-feira, das oito às dezoito horas, ligue para esse telefone que está aparecendo na tela e surpreenda-se com tudo o que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. Ligue agora se você ainda não faz parte desse grupo abençoado. ou seja, o Padre Pio lhe convida Amém.